Música Estamos de volta com o nosso último bloco do Momento Esportivo É um oferecimento da Solar Madeira, Maxime Club, Neguinhos Lanches e Restaurante e Carim de Leste Olha, comecei com o presidente do Ateneo no último domingo Já comprou a grama, já está pronta, já está paga Consegui um gerador de energia para testar a irrigação Que a irrigação agora é subterrânea Os aspessores são subterrâneos lá no campo do Ateneo Logo, logo não vão ter mais um campo Ele prometeu que até final de julho estará inaugurando aí Então, está vindo aí o gramado do Ateneo Terça-feira e quarta tem peneirada do Montes Claros Esportivo Clube Lá no campo da Unimontes, 14 horas Você que quer jogar no Montes Claros Esportivo Clube, 18 a 23 anos Pode comparecer lá, levar documento, fazer o teste Se for aprovado, será incorporada a equipe do Montes Claros Que vai disputar o Mineiro de futebol Estreia dia 4 de agosto contra o Coimbra Lá em Nova Lima Torcer para o Montes Claros voltar É elite do futebol mineiro É a esperança, vocês vão mandar jogadores lá, né? Vamos sim, para isso o nosso campeonato tem dois times aí Com idade superior a 20 anos, né? Que seria o Júnior Tá de portas abertas para o Montes Claros e lá vai olhar a nossa molecada do campeonato Tá certo, esse é o vice-presidente da Liga Sul, Montes Claros de futebol Eles estão comandando o campeonato aí Tá dando exemplo para várias pessoas aí que mexem com o esporte da cidade Vice-presidente Alencar Já tem tabela? Temos sim, a tabela está até pronta Já temos a data também da estreia A chave A nós contamos com o cabeça de chave, o campeão do ano passado Que é o Londrina O Monte Sião também participa da chave A O Parma, o Santamaro O Internacional de Milão da Vila Sião E o Ajax A chave B nós temos o vice-campeão também do ano passado Que no sorteio caiu na chave B como cabeça de chave O Nova América, o time aqui da região do Vila Campos também é estreante O Valencia, o Olga Benário, o Boa Vista e o Fluminense Na chave C temos o Ponte Branca como cabeça de chave O Mila também da Vila Sião O União Santo Inácio que é outro time de jovens O Independência e o Marquinhos Esporte Clube No grupo D nós temos o cabeça de chave O Califórnia, que é do Dr. João Alves O Pet do Maracanã O Vila Nova do Major O Internacional do Vilagem E o Figueirense A cidade inteira abraçando Só faltou só o Santos Reis O resto é todo mundo jogando O Santos Reis tem só a Liga Forte lá também Tem o Floresta, tem a NITIME também Do Floresta nós fizemos o convite, eles não podem vir por causa do campeonato do Floresta esse ano Mas teve time que estava fechado com nós e que infelizmente não podia comparecer desse ano Presidente, uniforme é fazendo aonde? O uniforme vai ser feito com a nossa grande parceira que nós conseguimos a Karine Lessa Queremos agradecê-la, já falei com ela de coração Tudo que ela tem feito por nós, pelo campeonato Pelo que eu estou vendo, ela ajuda bastante a parte esportiva E assim, a nossa preocupação foi de ser transparente É questão de ficha Marcar a marca dos clubes Inclusive nas fichas Nas fichas Até na súmula do campeonato vai ter o escudo do mandante e visitante Nas carteirinhas também vai ter o símbolo, o escudo dos times Nós tivemos o carinho de fazer uma coisa para chamar a atenção mesmo E assim, nós não viemos para ser um campeonato de um ano Nós queremos continuar esse campeonato até onde a gente conseguir ter perna para levar Presidente Alencar, o campeonato vai até quando? Na verdade o campeonato começa dia 1º de julho Tendo uma rodada que vai terminar na terça-feira Porque a gente pretende fazer no dia 3 na verdade da cidade A apresentação do campeonato Como? A gente pretende fazer um campo fechado Fazendo o jogo do campeão radiado O campeão adversário dele E assim, antes do jogo Na prévia O desfile das 20 equipes que vão participar do campeonato Bacana E assim, você perguntou a questão Quando vai terminar o término A gente também tem uma coisa muito interessante também Vai ser em campo fechado E nós pretendemos fazer um jogo Isso aí, a gente tem ideias, né? E a gente pretende, assim, depois da final Escolher a seleção do campeonato E junto ao patrocinador Ou a parceiros que vêm Fazer a seleção do campeonato Os melhores Contra ou Uma ideia que nós temos Ou cruzeira Até a divisão de base Ou então Até o próprio Montes Claros A gente pensa feliz Mas já tem data prevista para isso? Para encerrar? Encerrar O campeonato encerra dia 12 de outubro De outubro O que tem mais novidade aí, Cláudio? A novidade, né? É igual o presidente falou A estreia do nosso atual campeão do ano passado Que vai ser no campo fechado No aniversário da cidade Esse ano também temos aí Uma presença participativa Igual do PET do Maracanã Que veio nos abraçar esse projeto E trouxe também A Secretaria de Esporte Que vai nos apoiar A Polícia Militar Também vai nos apoiar esse ano Isso é importante Isso, com O patrulhamento extensivo nos campos Que é um projeto que a gente vive Pedindo a polícia Esse ano vamos ter o prazer deles também Como apoiadores aí Visitando os campos Para evitar que tenha algum problema Também nós vamos ter O patrocínio aí Muito importante De uma empresa Da rede de supermercado Que está nos apoiando Esse ano Abraçou o projeto E por causa do ano de Copa, né? Então estão todos aí Tentando ajudar o futebol amador Para superar as dificuldades Mostrar para as equipes O Mundo Esclaro também Esse ano Com essa novidade aí Que muitos nem imaginavam Que está voltando Vai estar as portas abertas No campeonato Para ele poder olhar os atletas Porque temos muitos atletas Bom no norte de Minas Que infelizmente vão para fora, né? Temos grandes casas De jogadores nossos aí para fora É verdade Vamos dar uma pausa agora No nosso bate-papo aqui local Para falar Mas olha O Cruzeiro Foi a Chapecó E perdeu De 2 a 0 Para a Chapecoense O jogo mais de uma hora parado Falta de energia E nós vamos conferir agora A derrota do Cruzeiro E também a derrota Do Ameriquinha Que foi A Porto Alegre Perdeu para o Grêmio Vamos conferir? Confere comigo É o Cruzeiro? Tem que vencer a última rodada Agora quarta-feira Preciso vencer a Ameriquinha também Para ficar ali na linha de cima De quem vai Na parada da Copa do Mundo Depois que volta Pode ser que o time Que estava bem Começa a despencar E o que estava lá embaixo Começa a subir Queria saber de vocês também O que tem mais novidade Está chegando o final Do nosso programa O que vocês tem mais novidade Olha A gente vai cobrir O espaço daqui A hora que vocês quiserem Pode ligar Pode mandar e-mail Solicitar Que a gente vai divulgar tudo Inclusive a tabela E como a gente faz Com o campeonato Do Major Prats Isso para nós Seria muito oportuno Muito obrigado Pela oportunidade Mas nós vamos gostar Assim desse espaço Porque como o campeonato nosso Esse ano é o segundo Nós estamos com o planejamento De fazer a Copa Que a Copa seria Uma Copa bem mais rápida Também por causa Do espaço e tempo Que seria pouco E o que acontece Nós vamos mandar Aqui os clubes sim A sensação do campeonato Vim dar uma entrevista Para você Porque esse ano Também nós já estamos Com um projeto Os troféus Vai ser personalizados Não é aquele troféu Que é chamativo grande Mas é um troféu Que todos os clubes Vão desejar Porque nós vamos fazer Estilo a réplica Da Champions League Para entregar os clubes Esse ano também O terceiro e o quarto lugar Vai ser beneficiado Que diretamente Muitos clubes Campeonatos Não pensam no quarto lugar E para chegar na grande final Nós dependemos Do terceiro e quarto lugar Que são os dois Que disputam com quem chega antes Afinal está cheio O campo está cheio Afinal também Também Alencar Muito obrigado Viu aceitar o nosso convite Sucesso Tomara que vocês Arrebentem nesse campeonato Arrebentem-se no bom sentido Façam uma boa competição Queremos te agradecer Pela oportunidade E também estamos Diversos abertos Para receber vocês lá Quando vocês necessitarem E é isso aí Obrigado pela oportunidade Tá certo E com ele Nós estamos encerrando Mais uma edição Do nosso momento esportivo Lembrando que Terça-feira e quarta Tem peneirada Lá no campo Da Unimontes O programa até chega No final E tem o oferecimento Da Karine Lessa Confecções Neguinho dos lanches E churrascaria Solar Madeiras E Maxime Club Um abraço a todos Até o próximo Momento esportivo Oferecimento Karine Lessa Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade De peças Para Mercedes E utilitários Toyotas De toda a região Maxime Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Neguinhos lanches Qualidade Higiene E bom atendimento E Solar Madeiras Tudo em madeiras Material de construção E Energia Solar